Então, dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de orientação de estudos, do Bartolotti, DSEF. Ah, que legal, tem um aluno online. Será? Quem será? Camila Yukiko. Camila, tu é aluna, professora? Dúvidas, às vezes a gente não sabe, né? Coordenador? A gente nunca sabe, na verdade. Então, a coisa é mandar mensagem no chat, se tiver vontade. Então, nessa aula daqui... Nossa, minha garganta tá só... Pó. Nessa aula de orientação de estudos, como sempre, é uma aula inicial que vai com o livro didático da Pei. Nos PDFs lá. Já estou no meio do fim do livro, não sei ao certo, porque estamos seguindo lá, né? Não tem matéria didática, orientação de estudos, então a gente segue esse livro aí. Como a Camila tá online, a gente vê que fala junto, dialogando, né? Então, como não tem matéria didático sugerido, o professor pode improvisar e pegar o próprio material para orientar os alunos. Como a orientação de estudos é uma aula prática e literalmente mão na massa, onde você precisa conhecer os alunos e as dificuldades dele para poder direcionar a aula, direcionar conteúdo, entre outras coisas... O que eu faço, o que é bem genérico e bem complicado. Não sei, meio perda de tempo, entre aspas, porque não tô orientando ninguém, então, na prática. Então, preciso de mais gente, né? Para poder orientar de verdade. Então, o que eu vou fazendo aqui? Eu vou compartilhar a tela, cortou a webcam, vamos para o PDF, daí debatemos qual o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, em específico, de acordo com o que está aqui no PDF, é... Situação de aprendizagem 3, linhas do tempo e infográficos. Lembrando que esse PDF é um PDF do professor, então tem um monte de informação extra que não diz respeito aos alunos, mas mesmo assim... E aí, Camila, beleza? Yuriki. É aluno, então? Então. Isso aí. Bem-vinda, Camila. Bem-vinda. Algumas orientações importantes dessa aula aqui que eu não falei, né? Você não vai dar para falar também. É a primeira aula passada, a aula passada, a primeira aula do segundo trimestre, a gente está na 11, aula 10. Vê só a primeira parte, 45 minutos lá. Valeu, Camila. Por quê? Focando nessa aula 10, você tem uma ideia do quanto o contraturno é complexo, tá? Eu não estou dizendo para você fazer o que eu falo na aula 10, mas eu estou dizendo para você pensar sobre o assunto, tá? Porque, sendo bem sincero, aulas de contraturno são um projeto um tanto injusto, para dizer o mínimo. Principalmente para os alunos. E, bem, como você é aluna, me fala que tipo de dificuldade você tem, pode mandar no chat, manda arquivo no Word, pega meu e-mail, não sei, pede aí. Eu posso ler tudo que você tiver de dúvidas pertinentes às matérias do colegial. Então, no que eu puder auxiliar, eu auxilio. Lembrando, e é uma coisa que acho que só descobre quem vê mesmo os vídeos, sou professor de filosofia, sou de humanas. Mas, implica que tem muita coisa que eu não dou conta. No entanto, eu posso auxiliar o estudo. Não posso auxiliar a compreensão do conteúdo necessariamente. Mas, o passo a passo, para você chegar lá, até certo ponto, eu consigo guiar. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia dessa matéria. orientar o aluno como um tutor, como um guia, que facilita a apreensão dos conteúdos do ensino médio em geral, principalmente do segundo e terceiro ano, porque é o foco, para garantir que o aluno fixe conteúdo, domine conteúdo atrasado e avance com maior tipo de proficiência no ensino básico. E essa proficiência garante que tenha maior êxito em exames, sejam vestibulares, sejam em concurso público, sejam em exames até de prova de trabalho, que acontece às vezes, e coisas em geral. É tudo relativo a matérias de, entre aspas, consolidação da cultura, consolidação da cultura e senso comum também, que caem em provas. Agora, isso aqui não é projeto de vida e não é compreensão da realidade. Infelizmente, é apenas um pragmatismo de estrutura de conhecimentos para dar conta de desafios específicos para entrar no mercado de trabalho, ou para entrar em mercado de estudo. Mercado de estudo não é boa, mas enfim, mercados acadêmicos, pode dizer assim. Então, é para isso que serve a graduação de estudo, segundo que eu entendo, né? Posso ter equivocado, se alguém souber mais, me avisa. Mas, em geral, eu estou aqui para auxiliar todas as dificuldades de todos os alunos do 2F, guiar e tutorar todos eles. Na prática, né? Bom, na teoria, na prática não tem funcionado, e tudo bem também, não faz problema, não tem mal. Não tem grilo com isso, está de boas. Só que, bom, enfim, não sei como é que funciona essa matéria direito por ser de contraturno. A pior parte dessa matéria não é ela ser entre os estudos, a pior parte é ser de contraturno, que é a coisa extremamente improdutiva. Não sei você, mas ano passado, ano retrasado, com as aulas de 100% online, 100% à distância, EAD, para ensino médio ou para ensino fundamental, eu acho que foi um desastre. Eu conversei com vários alunos, eles também acham que foi um desastre. E agora a contraturno está na veia, EAD está na veia, e é tudo, de fato, é distância mesmo, porque não tem como mesmo, é tudo horário invertido, né? Você estuda de manhã, eu dou aula à tarde, então a gente só se encontra por vídeo, por aula de vídeo. O que, para ser bem sincero, para mim é horrível. Eu até hoje tive uma aula de eletiva, que eu dei presencial, eu dei para aula, ela não estava falando uma dúvida de matemática, não sei nada de matemática. Eu esqueci tudo, mas do que eu vi da questão ali, eu comecei a elaborar e pensar no sistema lógico para responder a questão. Eu fiquei meia hora tentando responder a questão, eu não dei conta da questão, mas pelo menos eu cheguei em umas raciocínios razoáveis ali de instigar o aluno. Por que eu não cheguei na resposta da questão? Porque eu precisava de uma fórmula, e de uma fórmula que não estava no exercício, e uma fórmula que eu não sabia, não lembrava. Para conseguir encaixar a fórmula, para dar um resultado específico, que era um tipo de joguinho, né? Para dar uma resposta específica na questão. Então, mesmo numa meia hora, onde eu não consegui alcançar a resposta, porque não é da minha área, eu achei que foi produtivo, tá? Então, é algo funcional e mais funcional presencialmente. Infelizmente, eu acho isso de EAD para ensino básico, EAD para faculdade até vai, mas EAD para ensino básico, aliás, eu não sou o favor de EAD em coisa nenhuma, eu não gosto de EAD. Do EAD, ensino à distância, eu não gosto disso. Mas até vai, em certo sentido, até vai, quando você já aprendeu a estudar, já aprendeu todos os ditames, as regras da maturidade pós-adolescência, pode dizer assim. Mas nessa fase, meu, eu acho contraprodutivo, na verdade. Então, eu espero que esteja sendo produtivo para você estar vendo as aulas. Agradeço, agradeço mesmo. Qualquer coisa, se tiver dado algum tipo de pino no sistema aí, de não ter aula, me fala que eu tenho elas gravadas. Eu falo isso toda santa vez, mas eu estou gravando elas por fora, para ter registro e para caso der alguma coisa errada. Essas gravações por fora estão sendo postadas no YouTube e deve ter aí no meio do chat, lá no começo, lá nas mensagens anteriores, o canal do YouTube, onde estão as aulas. Qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, qualquer nova informação, me manda. Pode fazer um FEC. O que é um FEC? Pega lá 10, 15 perguntas, vai em seguida, uma em cima da outra. Joga no Word e me manda todas elas. Não precisa fazer aqui no chat, mas joga o arquivo inteiro com todas as perguntas que você tem, desde sempre. Se você for ver nas aulas, vai anotando as coisas. Anotar é importante. Pega um bloco de notas no computador, no celular, ou no físico mesmo, anota as dúvidas que você tiver das aulas. Bem que as aulas estão meio fora da caixinha, às vezes. Qualquer tipo de coisa que você tiver, de informação que não tem nas aulas também, pertinente às matérias do colegial, principalmente da área de humanas. Focando na área de humanas. Ah, estou com dúvida em tal coisa, de tal matéria. Se não for de filosofia, tudo bem também. Pode ser sociologia, pode ser uma questão de história. Meio que eu consigo me virar melhor. Se for de biológicas, no melhor dos possíveis, eu também me viro. Se for de química ou mais de exatas, aí fica um pouquinho mais complicado. A gente tenta. Mas, em geral, é isso. Eu sou um tutor. É para esquecer essa matéria. Então, é isso. Qualquer dúvida, Camila, manda ver. E, lembrando, para a presença, apenas 50 minutos. Viu essa primeira metade? Está liberado. Está de boas. As duas outras metades são plantão de dúvidas, onde eu trabalho apenas com as dúvidas de todos os alunos da sala. Só que, até o momento, não tivemos dúvidas. Então, se você mandar dúvidas essa semana, o plantão de dúvidas, semana que vem, vai ser cerca de uma hora e meia comentando essas dúvidas que você vai ter. Enquanto a primeira parte da aula é a aula em si, com algum conteúdo improvisado dessa matéria didática que eu emprestei aqui de um lugar no Google da vida. Emprestado mesmo, porque nem tem matéria didática sem matéria. É uma brutalidade. Então, eu separei a matéria desse jeito porque eu acho meio mais racional, sabe? Se não tem aluno e é uma matéria de orientação, não faz sentido eu dar uma aula de uma hora e duas horas e quinze, que é o horário normal da aula. São três aulas. Duas horas e quinze para ninguém. Não faz sentido com matérias, por mais que eu tenha um puta de um debate, ou me esforçar demais para nada. Então, fora que é exaustivo e cansativo para o aluno também. Então, o conteúdo fixo é cinquenta minutos, os dois outras aulas é desdobramento. O que eu faço em desdobramento? Eu apenas, se tiver dúvidas, eu respondo as dúvidas. Se não tiver dúvidas, eu fico de plantão. Ficar de plantão é o quebrar o microfone e ficar aqui, plantado na minha cadeira, esperando o tempo passar. Tá? Literalmente isso. Então, vai marcando suas dúvidas aí, fazendo elas no bloco de notas, qualquer que for. Pode ser dúvida fora da matéria, pode ser dúvida de vestibular, pode ser dúvida de cursinho, pode ser dúvida do que quiser. Que seja do mundo adulto também, pode ser dúvida do projeto de vida, do Eletiva, de Inova em geral, que também tem o Tecnologia. Tecnologia não domina muito, mas o Eletiva e o projeto de vida dominam mais. Pode ser dúvidas pertinentes ao conceito da escola em geral, pode ser conversa sobre, por exemplo, como funciona a escola, entre outras coisas, assim, o que é um coordenador, o que é um diretor, essas coisas que a gente não sabe ao certo. Pode mandar dúvidas mais genéricas, não necessariamente envoltas no conteúdo de estudo da grade do ensino, que é Geografia, História, Matemática, Português. Pode ser coisas externas também para a gente fazer uma prosa, tá? Qualquer coisa que você mandar, pode fazer lá o bloquinho de notas com todas as perguntas. Me manda aqui nos arquivos, aqui, anexa eles, ou depois me arranja, ou pede um e-mail que eu ponho meu e-mail aí. Na verdade, tá aqui. Eu vou pôr um e-mail para você de... Tá ali em cima. Eu vou pegar ele e colar para você aqui. Então, você pode me mandar lá. E aí, eu vejo essas coisas. E eu já organizo as suas dúvidas possíveis. Se não tiver dúvida nenhuma, também não é obrigado, né? Você não tem que... Se sentir compelida, coagida, a interagir com... Enfim, dúvidas que você não tem. Então, você não tem que dar dúvidas para a próxima aula. Ah, não tenho dúvidas, professor. Tô de boas. Matéria de orientação de estudos, pra mim, é só um extra. Porque existe. E eu não quero ficar com falta. Tá tudo bem. Então, a coisa é me mandar e-mail. A coisa não precisar, eu não mando. Então, às vezes é um extra mesmo. Às vezes você não precisa de ajuda no estudo. Às vezes você vai bem no vestibular. Às vezes você já fez simulado, descobriu o que vai passar na faculdade. Quer, quer, quer. Não. Então, tá tranquilo também. Só que ela é, entre aspas, obrigatória. Entre aspas, parte da grade. Então... Ah, e lembrando. Se você quiser ver a matéria sem ver a matéria, só loga no celular aí, o centro de mídias. Coloca o seu celular num cantinho respeitável ali com o som e mudo. Muta o celular, joga no canto. Fica esperando a aula passar assíncrono ou assíncrono e você tá com presença. Você não precisa, necessariamente, interagir na matéria, ver a aula ou, sei lá, aprender os conteúdos da aula. Você pode fingir que faz isso. Porque o sistema é bugado e esse bug é incorrigível. A menos que eu passe uma prova que caia os conteúdos de orientação de estudos, que não existe uma prova de conteúdo de orientação de estudos, como em matemática e português. A menos que eu tivesse algum tipo de ferramenta pra cobrar um aprendizado de coreba, onde você mimetizasse junto a provas ou a exames, aquilo que caiu no bimestre, aí sim você seria forçado a estudar alguma coisa ou ver as aulas. Mas você não é forçado. Você pode, sim, fazendo as coxas e ninguém vai descobrir. Nem eu, nem coordenação, ninguém. Escolha a sua. Escolha a sua. É uma liberdade que eu dou também. Não só pra orientação de estudos, mas pra letiva, pra uso de vida, pras matérias de contraturno como um todo. Porque, às vezes, você simplesmente não tem tempo diário. Você trabalha, você tem... Às vezes, você é mãe ou pai já nessa cidade. Às vezes, tem um monte de pepino pra resolver, familiar. E não tem tempo pra ficar perdendo sua tarde vendo aulas aleatórias online, que mais parece uma espécie de live do YouTube do que aula de verdade, por vezes. Então, tem várias circunstâncias, Camila, que eu já adianto, que já trabalhei em outras aulas. Então, eu falo esse tempo inteiro. Mas retomo elas, porque é importante. Porque é complicado. E porque eu entendo as circunstâncias macros, pra dizer assim, de todos os alunos em geral. E nem sempre dá, mesmo que queira, estar presente nas aulas. De um modo ou de outro, agora estamos no segundo trimestre. Agora, se você estiver presente em uma das três aulas, é a presença de todas as aulas. Você viu 50 minutos. É a presença geral. Não precisa ver os plantões de dúvidas. Não precisa interagir. Então, e presença garante o quê? Presença em orientação de estudos, como a matéria de interação, ela garante nota verde, que é conceito verde. Lembrando, as inovas e orientação de estudos não avaliam por nota. Avaliam por conceito. Aquelas carinhas felizes. Que é muito satisfatório, pouco satisfatório, ou alguma coisa do gênero assim. Essas carinhas que tem ali, que na parte do aluno ele recebe letrinhas. Nem lembro as letrinhas que ele recebe, mas são três letrinhas específicas no boletim. Mas matérias do inova e matérias de orientação de estudos. E até mesmo em inglês, no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, o segundo ano também é avaliado por conceito, no inglês, na matéria em inglês. Avalia sem reprovar, porque conceito não reprova. O que reprova nesse tipo de matéria é falta. E esse é o calcanhar de Aquiles dos alunos. Eles têm que tomar cuidado. Se caso quiserem, ter presença. Porque como eu disse no vídeo 10, pela primeira parte inteira, fazendo uma retomada do meu rancor com a matéria. E desculpa por isso, mas eu sou muito rancoroso com essa matéria. Com a matéria não, com o sistema de contraturno em geral. Então, eu já desbravo ali, sou sincero pra cacete. Sincero mesmo. Eu não estou aqui fazendo um pedagogismo cego de um cara que é um paga-pau do sistema de ensino, ou paga-pau do conhecimento e esclarecimento. Não. Eu estou falando a verdade. E a verdade é, ou pelo menos a minha intenção interpretativa de verdade, que pode sim ser refutada, questionada, quebrada, sem problema. Mas de acordo com a minha perspectiva, naquela primeira parte da aula 10, primeira parte de 50 minutos, e apenas a primeira parte, nós plantamos de dúvida, porque eu não falo nada, é um plantão de dúvida útil, eu só fico só panguando ali. Mas na primeira parte da aula de verdade, aquilo ali eu explico todo o trâmite, ou pelo menos uma parte do trâmite, porque eu expliquei ele também nas primeiras aulas do primeiro bemestre. Do trâmite do que é uma aula de extensão. E do terror, que é, ou pelo menos, da insanidade, do pesadelo, que é essas aulas, pelo menos na minha perspectiva pedagógica. Como eu falei, eu posso estar completamente equivocado, só que isso aí é debate, está em aberto para debate. Tanto a sua opinião, quanto a opinião de outros alunos, quanto a opinião de outros profissionais da educação. Então, a minha leitura era aquela, e é aquela. E ainda é, na verdade. Mas ela pode mudar, se eu ver e tiver fatos e material para mudar de opinião, porque eu não vou mudar a opinião de graça, eu vou precisar de ser contrastado, ser afetado por outras informações que mudem a minha percepção da aula de contraturno. Até o momento, eu ainda consigo argumentar e defender. Então, tem isso também. Se eu mudar de opinião, eu mudo o discurso. Mas, por enquanto, a minha leitura é aquela. E para a aula de hoje? Para a aula de hoje, se você não tiver nada aqui, quando eu entro na aula e começo a compartilhar a tela, às vezes eu fico muito imerso no PDF. Então, é perigoso eu dar uns migué. E se você tiver qualquer dúvida, eu respondo na segunda parte, agora mesmo, depois de 50 minutos, eu já vou responder as suas perguntas. Então, aí você pode ter esse extra na segunda parte, eu respondendo e debatendo essas perguntas. Caso eu não enxergue elas aqui, porque como eu falo, eu fico muito imerso, eu compartilho a tela e eu fico preso no PDF. E o PDF, ele é interativo. Eu acabo interagindo muito com ele. Então, nessa parte da aula aqui, nesses próximos 30 minutos de aula, eu vou cortar a minha webcam, vou compartilhar a tela do computador e vou direto para o PDF. Vai dar uma pixelada, porque a compartilhação do centro de mídia é um pouco incompetente, o sistema é meio falho, mas espero que dê para ler, para acompanhar junto comigo a leitura. E é um assunto que está caindo de paraquedas. No entanto, vou tentar desbravá-lo o melhor possível, direcionado para ti, que está aqui presente. E agradeço demais pela presença. Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos lá. Estão compartilhando aqui. O áudio não compartilha, mas eu compartilho mesmo não compartilhando, porque o áudio é uma coisa complicada. Nesse programa, ele finge que compartilha, mas não compartilha de verdade. E aqui tem uns PDFs de estudo. E esse é o PDF, que eu já estou na página 66. Desde o começo que estou fazendo ele. E de orientação de estudos, que é um material do ensino integral. Ensino integral tem material. Não me deram material nenhum para orientar vocês. Então, eu improvisei e peguei isso aqui no Google. Na página do texto é 63. Na página PDF é 66. Esse PDF também está na caixa de diálogo aí de você, Camila. Se você precisar, você sobe aí. E tem um PDF aí que eu larguei ele aí sim também. Ele está aí, você pode baixar e interagir com ele. Eu deixei ele aí disponível para consulta e acompanhamento. Então, a aula de hoje é linhas do tempo e infográfico. O que são linhas do tempo? É um modo de você organizar as informações de estudo para que elas sejam coesas e coerentes e, ao mesmo tempo, que fixem o conteúdo. E infográfico é algo parecido com isso. É um modo de se informar através de imagens e através de conceitos que garantam a fixação e a decoreba de um conteúdo para estudo que visa, normalmente, passar em exames. Esses exames são ou vestibulares ou concursos públicos. Aqui no começo, ele normalmente detalha algumas coisas mais do professor, né? Ele fala com o professor indiretamente. Então, ele fala, nessa situação de aprendizagem, abordaremos questões sobre a linha do tempo e infográfico. Perdão por... Tomei do enter. E analisaremos algumas situações que possam permear o conhecimento dos estudantes sobre o assunto. No caso, o assunto é linha do tempo e infográfico. De forma que possam compreender os mecanismos de aprendizagem por meio de observação e leitura dos componentes verbais e não verbais. Não verbais é imagéticos. Não conceituais. Articulados às habilidades do currículo paulista. Atrelados às competências socioemocionais. Socioemocionais é como você está predisposto psicologicamente, em geral. E o currículo paulista às habilidades é um monte de coisa aleatória que eles definem como conceito-chave de formação pedagógica que, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo habilidades do currículo paulista. Eu acho uma coisa bem surreal, bem bizarra, mas a gente segue na dança que eles lançam pra gente. E o que eles falam aqui? Que essa situação de aprendizagem tem como objetivos algumas coisas. Primeiro objetivo. Propor atividades com foco no desenvolvimento de habilidades de leitura. de pesquisa, de oralidade por meio da criação de linhas do tempo e infográficos. Então, a fixação é aprender a ler, aprender a pesquisar e aprender a propagar oralmente o que você entende por informações nas linhas do tempo e em infográficos. Desenvolver aulas que mobilizem uma comunidade de aprendizagem. Essa comunidade é, normalmente, presencial. e não tem como ter aula de contraturno com comunidade porque não existe interação comunitária à distância. Então, não dá. Essas partes que você perceber que exigem interação entre alunos, interação entre alunos e professores de maneira mais orgânica, não tem como. Então, essas partes a gente só ignora. Desenvolver habilidades que promovam o engajamento, a colaboração e o protagonismo. Isso é uma balela nova do pedagogismo que o Estado e o próprio sistema de ensino estão criando. E diz que você tem que ser um aluno curioso, engajado, colaborativo, protagonista, um aluno ideal e utópico que eles estão imaginando que podem ser efetivados através do incentivo, dando liberdade de voz para o aluno, que eu acho ótimo. Mas é um tanto estranho ainda dessa inovação que eles querem desenvolver em habilidades que forcem o aluno a ter uma espécie de autossuficiência ou, pelo menos, responsabilidade e, pode dizer assim, intencionalidade. Querer, desejar, se aprender, desejar desenvolver técnicas de conhecimento. Os alunos são mais passivos, eles são mais copiadores, copistas. Normalmente, eles não têm proatividade. Eles querem que o aluno se torne proativo e engajado nas aulas, que é um processo em construção. ainda não foi efetivado, os alunos são ainda muito passivos e muito à mercê do conteúdo do professor e das rotinas de aprendizado estruturadas em hierarquia. Então, eles não quebram tanto a hierarquia ainda, o que é complicado, deveria quebrar mais. Mas, esse esquema que é um novo pedagogia, uma nova pedagogia do século XXI que eles estão tentando implementar no ensino, está em andamento, pode dizer assim. Também fala, fazer associações entre textos e imagens, porque infográficos são infográficos imagéticos. Então, você faz associação entre textos e imagens. As atividades desse caderno, que é um caderno que você não tem e não existe para ti, mas você pode criar aí numa matéria, num caderno separado aí se quiser, são norteados por metodologias ativas, como eu disse, protagonismo, visando propiciar ao estudante um aprendizado contextualizado, proporcionando momentos de discussão, prática, maior engajamento e o desenvolvimento do protagonismo, que é o pedagogismo na prática. para aprofundar seu conhecimento sobre o metodo legislativo, sugerimos que consulte a sessão para saber mais no final desta situação de aprendizagem que está no PDF. Antes de seguir em parte, vamos dar uma espécie de panorama do que a gente vai trabalhar com isso. de acordo com o PDF, são essas poucas páginas aqui. Na verdade, até aqui. Não sei se vai ter para ter... Caguejar é foda. Não sei se vai dar para terminar em uma aula de 50 minutos, mas eu não tenho pressa nesse curso, porque eu não tenho matéria didática para ter pressa também. Então vamos devagar e por partes. Vamos entender o que é uma unidade temática de gêneros. linha do tempo de infográficos. Temos aqui essas competências que visam desenvolver certas habilidades socioemocionais e competências de cognição do aluno. Aqui nas competências específicas de língua portuguesa e de ensino fundamental do Currículo Paulista, temos o seguinte cronograma. Ler, escutar, produzir textos orais, escritos e multissemióticos, que é uma palavra difícil de entender. Eu não vou explicar porque nem eu entendo. Que circulam em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados a situação comunicativa e os interlocutores comunicativa aos ou aos interlocutores e ao gênero de discurso gênero textual. Curso barra gênero textual. A habilidade do Currículo Paulista é essa aqui. O ensino fundamental 69, língua portuguesa 33. E ela diz o seguinte. Articular verbal, articular ou verbal com os esquemas de infográficos, imagens variadas, etc. Na construção ou reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e re-textualização do discurso para o esquemático infográfico. ou esquema, tabela, gráfico, ilustração. E ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas em infográfico, ilustrações em texto. Ou você transforma o texto em desenho ou você transforma o desenho em texto. É um entendimento de mutação da informação para você compreendê-la de outros ângulos, pode dizer assim, em texto discursivo. Como formas de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características de multis, temioses, que é uma palavra difícil, e dos gêneros em questão. Quais os objetivos de conhecimento dessa habilidade? Elementos notacionais da escrita. Tem aqui a outra, que é Ensino Fundamental 89, Língua Portuguesa 03. Analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, postos de blog, de redes sociais, charges, memes, gifs, etc. E posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos, opiniões relacionadas a esses textos. E aí continua pelo LP34. Grifar as partes essenciais do texto, tendo como ponto de vista ou como objetivo de leitura, tendo em vista os objetivos de leitura, quais tipos de objetivo programático que você tem em estudar, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto nesses grifos, nessas partes grifadas. e sistematizar e sistematização dos conteúdos e informações. Quais objetivos que ela trabalha? Estratégia de procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Outro aqui, o Língua Portuguesa, 16B, utilizar as formas de composição dos gêneros textuais no campo jornalístico. E o 16A, analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Um é utilizar, a outra é analisar as formas. Uma analisa, a outra utiliza. Objetos de conhecimento de ambas é a construção composicional. E aí, indo para a última parte, eu sei que essa parte é mais de lição de linguiça e é mais tutorial, mas é importante ler de vez em quando essas coisas mais mecânicas aqui que tem só no livro do professor, para entender quais os objetivos desse material didático. Esse material didático visa instrumentalizar o aluno para que ele consiga fazer isso aqui, elementos notacionais da escrita, para que ele consiga fazer isso aqui também. Estratégias e procedimentos de leitura, relação verbal com outras semioses, procedimentos de gêneros e de apoio à compreensão. Então, esse material tem como base solidificar a compreensão de textos, em geral. A consolidação da compreensão de textos. E algumas competências socioemocionais que ele trabalha, que é genérico, sempre genérico, é imaginação criativa, curiosidade para aprender, interesse artístico, respeito, empatia, confiança, organização, foco, responsabilidade, persistência, determinação, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, tolerância, estresse e autoconfiança, que é um monte de coisas complexas que definem a sua personalidade, a sua emoção socioemocional e como você sente e interage com o mundo. E daí, a gente vai para as etapas da situação de aprendizagem e atividade 1, conhecendo os gêneros da linha do tempo, que era o conteúdo da aula mesmo. Tentava apenas na introdução beta da aula. Essa parte aqui de quais as materiais, quantidade de aula que é utilizada para esse debate, teoricamente é 4 aulas, então seria 2-2, por aulas duplas, ou no caso aqui como projeto de vida, projeto de vida não, como orientação de estudo seria 3 aulas mais 1, mas como eu dou apenas um conteúdo mais pragmático, em uma aula dá para matar isso aqui tranquilo, tá? É uma aula bem pragmática. Então, voltando aqui para o material. Compartilha a tela, você vê o que eu estou vendo, né? Então você vê que eu fui fuçá ver se estava online. Mas enfim, nessas aulas aqui, teoricamente seriam 4. Recurso utilizado é coisa da escola, que tem dentro da escola, então não tem que ficar lendo tanto livro quanto data show, essas coisas. Metodologia e estratégia é uma coisa pedagógica do professor para ele ter um norte de como ele vai trabalhar com o conteúdo da... No caso, esse conteúdo aqui, linhas temporais, linhas do tempo, né? Como conhecer, às vezes, o tempo. E aí, chega na matéria de verdade, que começa aqui no 3.1, articulando o verbal e o não verbal, linhas do tempo. Antes de fazer essa articulação do verbal e do não verbal, eu vou pegar esse tema aqui e vou colocar no Google para fazer uma ficção de conteúdo mais engajada. Linhas do tempo e infográfico. Vou com o batom copiar aqui, vou abrir uma tela aqui de compartilhamento, vou jogar aqui no Google, e vou colar no Google para ver se ele tem algumas informações pertinentes, porque o Google ele informa... Caramba, isso aqui eu preciso. Ele dá uma expandida na... na base, né? Ele dá a possibilidade de você entender melhor como é que funciona. Tipo aqui, vou pegar imagens, linhas do tempo e infográfico. Temos aqui exemplos imagéticos, linhas do tempo e infográfico. Aqui está em inglês, mas ainda assim é interessante de ver. não vou baixar nada, mas temos aqui um linha do tempo e infográfico. Aí tem aqui 1980, tem aqui opção 1, uma descrição dessa linha do tempo e infográfica. E no caso, é... Bom, está em inglês, está difícil de ler, não vou ler não. Mas aí tem vários segmentos. Aí tem anos 90, anos 90 tem uma outra linha do tempo com outros avanços. Então temos uma espécie de linha central norteada. Essa linha é uma reta horizontal. Nessa reta horizontal tem eventos que acontecem, esses eventos são marcados temporalmente. Esses eventos são marcados temporalmente, eles ganham densidade no decorrer do tempo. Começa com essa malinha, vai para as engrenagens, depois vai para esse globinho, depois vai para o celular, depois vai para o foguetinho. Então um infográfico é temporalmente espacializado direcionalmente espacializado e organizado. Tipo assim, ah, em 1980 eu nasci. Em 1990 eu terminei o ensino básico fundamental e entrei para o fundamental 1. Em 1995 eu terminei o fundamental 2. Em 1999 eu terminei o ensino médio. Em 2020 eu comecei, em 2021 eu comecei a faculdade de direito em tal lugar. Então tem uma reta, que é a seta do tempo, e a acumulação de eventos na sua vida. Isso é uma linha do tempo. E infográfico é as informações no decorrer da linha do tempo. Se você pega para estudar história, que é uma coisa mais basilar, você pode fazer reto ou você pode fazer isso aqui também. Você pode fazer um negócio bem bonito, artístico e bambeado, né? No caso, bambeado é uma péssima. Curvado, curvado. Mas é difícil de entrar nessa imagem aqui porque o site não permite. É melhor. Essa aqui é bem legal. Vamos ver se está português, pelo menos. Está em inglês também. Ih, lasqueira. Em inglês é difícil, hein? Mas de um modo de outro, momento 1, temporalmente ou não temporalmente. Pode ser apenas o momento 1. Aí tem toda a descrição aqui. Momento 2, tem a outra descrição aqui. Está em uma língua estranha esse negócio. Está em latim essa porcaria? Sei lá, hein? Lore em Y, deve estar. Então, momento 1, momento 2 aqui embaixo, na verdade, que é a seta amarela. Momento 3 aqui em cima, momento 4 aqui. Então, a infográfica é mais ou menos. Eu vou estudar a história da Revolução Francesa. Aí você vai lá e vê como é que funcionava a monarquia na Revolução Francesa. Período histórico. Faz lá um desenho do rei governante e tal, como é que o governo funcionava. Aí, momento 2. Momento é revolucionários. Como é que os revolucionários da Revolução Francesa se organizaram? Momento 3, o estopim da Revolução Francesa. Momento 4, as consequências da Revolução Francesa. E vai indo. Qual ano aconteceu? O que aconteceu em tal ano? Quais elementos gráficos você quer ilustrar para ajudar você a ter uma imagem de memória afetiva? A imagem afetiva, de memória afetiva, é uma imagem de ilustração. Você está ilustrando a linha do tempo com essas informações gráficas. Literalmente gráficas. que determinam para você o entendimento do percurso do estudo. É uma espécie de decoreba instrumentada, decoreba bem fundamentada. Aí ele explica aqui o que é infográfico. de linha do tempo. São simplesmente maravilhosos, de acordo com essa opinião positiva. Se você precisar criar uma lista de eventos, etapas ou processos em ordem cronológica, ou se quiser marcar uma conquista, nunca perca uma atividade, uma comemoração ou um prazo novamente. Porque ela vai te manter informado. Você vai lá, eu quero acessar no meu diário de bordo o infográfico do meu estudo aqui em história. Você vai lá e acessa as setas do tempo e as informações. Então você relembra e fixa o conteúdo. Então eles são bem visuais, são lógicos e fáceis de seguir. De acordo com essa informação aqui. Como fazer? Aí tem todo um esquema de como você faz. O ícone e tal. Dá para fazer em programas, dá para fazer manualmente em caderno. Tem vários modos de você efetivar isso. Quais são os tipos de infográfico e blá 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 todas essas coisas aqui. Joga isso aqui no Google em um belo dia que você não tiver nada para fazer para você entender maior a matéria, entender melhor a matéria e ter um maior aprofundamento sobre ela. Mas, voltando aqui para o PDF. O PDF diz o seguinte. Nossa, estou lá em cima. Tem que ir lá para baixo. O PDF diz o seguinte. Ah, mais para cima. Mais para baixo. Articulando o verbal e o não verbal. Linhas do tempo. As linhas do tempo serão trabalhadas durante essa atividade. Falando comigo aqui. Professor, nessa atividade sugerimos que seja perguntado aos estudantes o que eles sabem sobre o que as imagens representam em um texto jornalístico. Então, qual correspondência você tem em um texto jornalístico quando você vê uma imagem ilustrando uma notícia? Para que servem e por que são adotadas? A respeito das linhas do tempo, o que entendem consegue descrever em algo temporal. Como você consegue descrever e entender em algo temporal? O texto desse PDF é meio torto. Eu acho uma prosa um pouco bagunçada. Está mal escrito, literalmente. Então, às vezes você vê umas formulações de frases e formulações de frases horríveis. Essa aqui, por exemplo, a respeito das linhas do tempo, o que entendem consegue descrever algo temporal? É uma pergunta. Você consegue entender a linha do tempo? Consegue descrever algo temporal? De acordo com o exemplo que eu acabei de dar no Google, sim, não é uma coisa difícil. Pode descrever os momentos da sua idade, quando você tinha um ano, dois anos, três anos, casa você morava, ou que tipo de alimento você gostava, ou que tipo de roupa você tinha, que tipo de música você gostava no decorrer dos anos, que tipo de anime você via, entre outras coisas. Você pode fazer uma linha temporal de exatamente tudo que você quiser. Mas aqui, pode-se usar essas metodologias ativas para que busquem informações, pesquisem e tragam suas atividades para a classe. Ou seja, a ideia é você pesquisar a informação, fazer uma linha temporal e exercitar a consolidação do conhecimento sobre linhas temporais. Então a ideia é, pega uma folha de caderno, coloca um marco inicial, esse marco inicial é a origem da sua linha temporal e um marco final, esse marco final é o resultado da sua linha temporal. Ele não necessariamente tem que ser alcançado, mas você pode gradar durante a temporalidade os eventos e como esses eventos te afetaram nessa estrutura de relação com o tempo e espaço. Então a lógica é essa. E a atividade é mais ou menos essa mesmo. Você pode fazer isso aqui presencialmente como online, no caso online mesmo porque não tem nada de presencial nessa aula. Pode discutir por meio de recursos digitais, como exemplo. Pode fazer fazendo discussões por meio de recursos digitais. ou outro de sua escolha. Então aqui pode debater dependendo da escolha que a gente tiver, mas a gente vai ignorar essa parte. Sugestões de perguntas. O que você entende por linha do tempo? Se quiser responder, pode responder aí e me mandar. Se não quiser, também está de boas. Consegue contar um fato com início, meio e fim? Um fato é uma história. Consegue narrar uma história com início, meio e fim através de uma linha temporal? Você pode tentar dizer se você consegue ou não consegue. quando lê um jornal, o que mais chama atenção no caso quando você lê? Qual a coisa que mais chama sua atenção quando você abre o jornal? É uma resposta muito pessoal também. O que facilita na compreensão da leitura de um texto jornalístico? É uma opinião também do aluno que ele pode expressar a resposta. Qual a característica que facilita a compreensão da leitura do texto jornalístico? Eu acho que todas essas perguntas giram em torno da imagética, dos gráficos, das coisas ilustrativas, que compõem a identidade mas não textual direta, não texto bruto, mas o texto da imagem mesmo nos textos. É uma questão que me vem à cabeça que eu particularmente acho válida, acho bem válida mesmo, como mote de orientação. Ou seja, imagens ajudam a gente a ter uma densidade de compreensão do discurso textual. Após a discussão, oriente os estudantes sobre o que vem a ser a linha do tempo. Como eu tinha dito lá no começo da aula, já meio que orientei um pouco, né? Peça para que crie uma definição possível. Depois, apresente a definição por meio de um dicionário online com as suas palavras. Essa parte aqui é complicada, esquece. Você pode apenas definir aí o que é uma linha do tempo, tentando definir com as suas palavras o que é uma definição... Não, 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 não. Não, não. Com as suas palavras o que você entende por linha do tempo. Aí está tudo bem. Mas essa parte que de dicionário online já é meio forçado. E, bom, seguindo em frente. Eu sei que esse negócio que essa matéria, principalmente essa orientação de estudos, é que ela é um pouco infantil, às vezes. Ela é genérica, ela vai mais para a parte mais lúdica e ela é um pouco imatura, pode dizer assim. Mas é o material que eu tenho em mãos, é o material que eu estou usando, infelizmente. Mas qualquer coisa outra que você queira debater que não seja dessa simplicidade ou ingenuidade, que esse conteúdo é um pouco ingênuo, me fala. Daí a gente comenta também, debate também. Pode abater vários assuntos diversos, porque como estudado da filosofia, eu domino assuntos mais amplos. Mas seguindo aqui, por enquanto. 3.1.1. A seguir propomos que você exponha o conceito de linha do tempo aos estudantes para que possam consolidar as hipóteses apresentadas na atividade anterior. Então, qual a hipótese apresentada na atividade anterior? É a definição da linha do tempo e essas respostas aqui sobre a imagem, né? Sugestões de perguntas que podem ser respondidas se vocês desejarem ou se a Camila desejar. No caso, porque a minha interlocução na aula de hoje é com a Camila. E aqui, usando essas hipóteses apresentadas na atividade anterior, seguimos em frente. E aí diz o seguinte. Aqui tem umas linhas miúdas. Deixa eu usar para ler. Linha do tempo. É um gênero textual híbrido com imagens e palavras. Serve para apresentar uma sequência cronológica de acontecimentos em eventos. Então, essa definição formal de linha do tempo é nessa parte aqui. Vou dar um zoom aqui para poder ler melhor. Então, nessa parte aqui temos a definição precisa do que é uma linha do tempo. Acho que é uma boa definição. Uma boa definição mesmo. Estou diminuindo o tamanho aqui. Vamos em frente. Estudante, você já ouviu falar em linhas do tempo? Acabemos de descobrir já. Escreva o que você sabe sobre esse gênero textual. A gente acabou de fazer essa atividade já. Depois compare sua resposta com outros colegas. Então, como a aula é individual e online e contraturno, essa parte, infelizmente, ficaremos devendo. Porque tudo que tem nesse PDF é coletivo e presencial. A gente não está no presencial. A gente não está no coletivo. Aí, qual que eles esperam da resposta de vocês? Espera-se que os estudantes abordem o que conhecem a respeito desse gênero textual, no caso, linhas do tempo, trazendo informações para comparar com outros colegas. Uma coisa que não vai acontecer. Continuando. Para exemplificar, sugerimos que converse com os estudantes sobre a linha do tempo. Se você quiser conversar com algum amigo, converse, tá? Joga para um desafio para um amigo de classe. Quem é a linha do tempo? Quem é a linha do tempo? Aí, pede para ele responder. Se ele responder, você faz uma comparação com a sua resposta. Se ele souber, bacana. Se não souber, asal dele. Então, tem esse também. Como ele não está vendo a aula, talvez ele não saiba. Até que, bom, eu também não sabia que era a linha do tempo. Eu não sabia direito o que era a linha do tempo antes de dar essa aula, na verdade. Eu estou aprendendo agora. Então, talvez ele até tenha uma boa opinião sobre esse ângulo de matéria. Não estudava isso. Assim, tipo, de maneira genérica, eu até sabia, né? Linha do tempo. Agora, eu nunca usei na prática direito, sabe? Eu nunca usei mesmo. Mas, acontece. Mas, de um modo ou de outro, sugere que você converse com os estudantes, converse com os colegas, com os amigos, e pergunte para eles o que é a linha do tempo. Os fatos que sucedem durante seus anos de vida, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, a linha do tempo, os fatos que sucedem durante os anos de vida. A expressão linha do tempo, conhecida na língua inglesa como timeline, é muito utilizada nas redes sociais para organizar as postagens em ordem cronológica em que os seus usuários publicam seus postes. Timeline é muito, muito, muito mesmo real, agora. Timeline do Facebook, timeline do Twitter, timeline do Instagram, a gente conhece a palavra, é bem, sei lá, verossímil para a gente estar dentro da nossa realidade. Ordem cronológica em que os usuários publicam os postes, mas também é usada em outros contextos na nossa língua como recursos gráficos. Agora, que você já sabe o que é uma linha do tempo ou uma timeline, organize uma a partir do que você vivenciou com as suas experiências, tomando por base a ilustração a seguir. Em seguida, preenche o quadro com as informações sobre sua vida. Então, a lógica aqui é você criar uma timeline genérica com informações pessoais que aconteceram no seu nascimento, na sua infância, na adolescência e no hoje. Como você ainda é meio adolescente, pós-adolescente, você faz isso meio que junto, né? O hoje é o futuro, no caso, o que você almeja na sua linha do tempo para o futuro. Pode preencher aqui com informações. É uma coisa, como eu falei, bem lúdica, bem pedagógica, bem mamão com açúcar, um tanto quanto infantil, mas faz parte, vai? Até abrugar aí para o livro de suporte aqui do Ensino Integral, vai? E aí, chegando nesse contexto, fala o seguinte, propomos a seguir que você apresente a linha do tempo referente à história do celular desde 1986 até 2011. Olha, é uma linha do tempo interessante de fazer. Faz uma pesquisa da história do celular desde 86 até 2011. Está defasado, né? Podia até ser 2021, se quer. Vai ser bacana ser 2021 em vez de 2011. Mas, olha, tem uma grande história do celular, hein? Aí você vai lá, quem inventou o celular? Qual foi o primeiro celular? Qual a primeira empresa que fabricava o celular? Como é que funcionava ele? quais eram a memória do celular? Com o que ele fazia? Quais as funções? Aí vai indo até 2011. É por curiosidade, é bem legal fazer isso. Assim, bacana mesmo. É um exercício interessante. Mas antes, verifique os conhecimentos prévios dos estudantes. Se você conhece alguma coisa sobre a história do celular, né? Acho que vocês não conhecem. Nem eu conheço. Perguntando se eles têm telefone fixo ou somente celular. Ou os dois. Então, aí, pergunta é para ti, Camila, interlocutora da aula. Você tem telefone fixo? Eu não tenho. Não tenho celular. Então, você acha que também deve ser quase a mesma coisa, né? Normalmente, ele tem dois ou três celulares na casa, mas não tenho telefone fixo mais. Você conhece a história do telefonia? Quem inventou o telefone? Quando surgiu? Qual era o tamanho de um telefone celular ao ser criado, né? No caso, o celular, mas também dos próprios históricos do telefone, né? Qual era o tamanho do telefone quando ele foi criado? Que era do telefone normal, né? Tipo aqueles de discar, né? Que tem aqueles discos redondos que você punha o dedo e girava. Era mal louco aquele negócio. Eu tinha um desse. Na verdade, no vizinho tinha. Eu vinha no vizinho só pra brincar com o telefone. Porque eu achava divertido aquele negócio de girar o arco do telefone. Daí ele voltava tudo. Daí girava de novo, voltava tudo. Girava de novo, voltava tudo. Coisa de museu, né? Hoje em dia. E na época que eu nasci era dito já. Tinha os... Tipo o teclado do celular, mas o teclado... É... Analógico, né? Não digital. Teclado tipo o teclado de computador. Tinha lá os numerinhos no telefone, se ela é, digitava, né? Como é, né? Sim, os telefones ainda são assim, na verdade. Telefones de casa, né? Agora, era raro você ter um telefone de disco, né? Que você tinha que discar o número até o fim. Aí voltava tudo e fazia um barulhinho legal. Aí discava o próximo número e ia até o fim e fazia um barulhinho legal. As pessoas eram até apressadas de ela fazer de qualquer jeito, né? Ficava bem rapidão, assim. Era, tipo, competir pra quem digitava mais rápido e fazer o disco girar mais rápido naqueles telefones de estranhos e antigos. Era louco o negócio. Enfim, viagens à parte. 3.1.2 Ativando os conhecimentos prévios. Em sua casa, há telefone? Ele é fixo, celular ou aos dois? O que você sabe sobre a história da telefonia? Sabe quem inventou o telefone? E em que ano inventou? Você descobre isso aqui com o belo de uma pesquisa no Google. Não precisa nem responder aqui. Só vai aqui, bate pro lado, joga aqui no Google e pesquisa. Quem inventou o telefone? Você descobre a resposta em menos de dois minutos. Você clica nela só pra ser um... ajudar a biografia, ajudar o site do cara com as propagandas, tá? Tem que clicar no site. Então, quem inventou foi oficialmente um tal de Alexander Graham Bell. Em mil... Ele nasceu e morreu aqui, né? Ele viveu de 47 a 922. Ele viveu cerca de 70 anos, mais ou menos. Viveu bem, viveu bem. Ele patenteou em março de 76. Ah, e ele era novão, hein? Bem novão. Então, criando o que revolucionaria a comunicação em todo o mundo. Então, esse cara foi o que criou o telefone inicial. Depois, o telégrafo, se eu não me engano, tinha o telégrafo, que era aquele esquema de código morse que você fazia batendo umas coisas, né? Depois, ele criou o telefone de verdade, que transmite informação sonora pela voz, né? Aí, tem também um outro nome que também é apontado como responsável pela criação do aparelho. Um tal de italiano chamado Anthony Milt, que viveu menos um pouco que ele, mas nasceu antes dele. Reconhecido recentemente como autor de um dispositivo semelhante, só que ele criou em 60. Então, cerca de 16 anos antes. Olha, tem uma competição aqui. Será que um ganha? Será que o outro ganha? Ninguém sabe. Eu não sei. Então, temos dois autores aqui possíveis do telefone fixo, né? Ah, um outro inventor também. Então, tem um terceiro concorrente. Disputou a patente. Um engenheiro eletricista chamado Elisha Gray, que morreu e nasceu aqui. Só que não fala quando ele está disputando a patente dele. Aí tem uma história bacanuda aqui, tal e tal e tal. O que eu vou fazer com isso aqui? Ler? Não. Vou ler, não. Vou bater um copiar, colar e jogar. Eu faço isso toda hora. Toda vez que eu vejo uma informação importante, eu bato um copiar, bato um colar e colo no chat dos alunos para os alunos acessarem e lerem por conta própria. Agora você, Camila, pode ler por conta própria no seu tempo vago quando estiver interessada sobre a história do telefone, quem foi o Graham Bell e outras coisas. Isso é conhecimento de cultura inútil, aprofundamento, diversão. Agora aquela pergunta do PDF aqui que ele fazia. Sabe quem inventou o telefone e em que ano? Sabemos. Está lá naquele site. Como imagina que era o tamanho do celular quando ele foi lançado para a população? A gente pode pesquisar também. Primeiro celular. Primeiro celular do mundo ou no mundo. Ele era esse aqui. Vamos pegar a imagem dele. Esse bagulhão gigante que mais parece um walkie-talkie mutante. E, aliás, meu professor tinha um tijolão na época. Quando ele tinha celular, ele tinha... Não era bem... Era esse aqui, se eu não me engano. Era algo próximo a isso. Foi em 1990 alguma coisa. No meu ensino primário, meu professor tinha um celular. Era surreal. Era um negócio gigantão. Mas ele tinha. Era engraçado. Ah, então. Esse aqui é o primeiro celular. Vamos ver qual época que ele foi lançado. Vamos ver a história do celular. Clica aqui no site. Tem 35 anos. Olha, o primeiro é um Motorola. O segundo também é um Motorola. Esse aqui era que o meu professor tinha, se não me engano. Esse Motorola ET 550. Essa coisona gigante aqui. E foi o primeiro do Brasil. Meu professor tinha isso aqui, cara. Eu lembro disso que ele... Ele me ensinou... Se não me engano, esse professor me ensinou matemática. Não sabe fazer conta. Ele me ensinou matemática na época. Mas ele tinha celular. Ah, e tem um monte. Que legal. Vou colar também para vocês poderem interagir com a história do celular e as putarias... Putarias, não. As curiosidades. Que possam despertar para vocês, alunos, sobre essa linda tecnologia que o nosso PDF estimula a pesquisar. Voltando para o PDF. Voltando lá. Já imaginamos. Já pegamos até a imagem. Aí a gente joga aqui. Para ampliar seus conhecimentos sobre a linha do tempo, analise o texto 1. A evolução dos dispositivos móveis. Temos aqui a evolução dos dispositivos móveis. Vamos analisar esse texto aqui imagético. Temos aqui... Vou dar um zoom aqui no PDF para ficar mais grande. Temos 86. Lançamento e venda do primeiro aparelho portátil. 89. Redução do tamanho dos aparelhos. 94. Início do uso touchscreen. Caramba, 94 touchscreen. E aí... 96. Utilização da internet. Olha. Tote screen vem antes da internet. 98. Agora os aparelhos podem ser coloridos. Não podiam antes. 2001. Agrega-se... Deve ser a cor da tela nele, né? Agrega-se a câmera no celular. 2001. 2001. Uma... 2007. Uma... Uma o quê? Tá aqui? Prota passa a liderar o mercado de telefonia. Nossa. Tá muito bugado isso aqui. Uma... Fruta? Ah, tá. Apple. Apple. Uma maçã começa a liderar... Em 2007, a Apple começa a liderar o mercado de telefonia. 2008. Inicia o uso de um novo sistema operacional de celulares. 2008. É o Android. Agora você tem uma... uma assistente pessoal para avaliá-lo, auxiliá-lo. A Cortana. Por voz, né? Você faz comando de voz. Quando foi que eu comprei o meu primeiro celular na minha vida? Adivinha, adivinha, adivinha? 2021. Foi a primeira vez que comprei um celular na minha vida. Eu sou oitentista. Eu não tinha essa bodega. Nunca tinha comprado. Eu já... Eu tinha porque eu ganhei porque meus amigos tinham me dado nos celulares antigos deles. Mas eu nunca tinha comprado um. então eu usava apenas para fazer ligações de emergência. Nem era um touchscreen nem nada. Era um celular velho e nem internet funcionava nele porque era zoadão. E não tinha como instalar aplicativo nem nem nada. Mas eu... Eu caí nesse mundo aqui ano passado. Mas é... Mundo tranquilo. Eu entendi como ele funciona já. Ah, deixa eu ver o que mais tem aqui para ver até onde vai esse negócio. Vai embora, mano. Isso aqui vai embora. Então a gente vai parar a aula por aqui, por hoje, por aqui, nessa parte colorida, porque a parte colorida é importante para a gente decorar. A gente parou. Página 73. Na verdade, 71 aqui. Ou 74, na verdade. Então depois daqui a gente para aqui. Vamos só ler aqui antes do texto 2. Só para terminar na redonda aqui. Agora, faça a leitura do texto. A evolução do telefone. E essa texto aqui a gente vai ler na aula que vem, tá? Então, aula que vem na semana que vem. Eu não vou dar essa aula agora, não. Porque ela vai ser a planta de dúvidas nas próximas duas. Então o que ele faz aqui? Ele sugere que você seja realizado ou realizada uma leitura compartilhada. Eu tenho, falta um espaço aqui. Realizada uma leitura compartilhada. Caso queira ampliar ou aprofundar seus conhecimentos a respeito dessa técnica. Consulte as orientações para saber mais no final dessa atividade. Então, a gente para por aqui. Feliz da vida. Já deu uma aula bacanuda. conteudista. Conteudista. Aprendemos sobre celulares. Aprendemos sobre linha do tempo. Aprendemos sobre várias coisas importantes para a gente entender o mundo. Obrigado demais pela presença, Camila. Vou ficar mais alguns minutos aqui só para fechar 50 minutos de aula, né? Até mais ou menos 16... 17 horas e 1 minuto. Que é 5 horas e 1 minuto da tarde. E aí, eu vou fechar a aula. Que é a gravação da tela aqui do Centro de Mídias. E depois que eu terminar essa aula aqui, eu vou ficar aqui literalmente para você quiser conversar alguma coisa. Se você não quiser conversar nada, se não tiver nenhuma dúvida, se você não tiver nenhum... nenhuma coisa que queira conversar ou não tiver ainda, né? Mas depois você queira, você me manda aqui no plantão de dúvida da aula que vem e eu respondo. mas agora eu estou completamente disponível durante uma hora e meia para você me consultar sobre qualquer coisa que você saber. Qualquer coisa que você quiser saber. Seja sobre a escola, seja sobre o futuro, sobre qualquer que for. Infelizmente, só por texto, né? Porque não dá para você falar por áudio nesse chat do... do Centro de Mídias. Mas eu estou disponível aqui até o fim da... da meu plantão, tá? Então você pode aqui. Caso você não queira fazer o plantão de dúvidas, esteja tranquila, já, já viu a aula, está de boas, você também pode sair e se retirar porque a sua presença está garantida porque você esteve aqui até agora. Se você viu a aula, está tranquilo, está com presença, está com nota, está perfeito. Beleza? Se não tiver nenhum problema, você pode tirar o resto da tarde livre. Eu não vou prender você na sala de aula com um plantão de dúvidas onde você não tem dúvidas. Se tiver dúvidas, eu converso com você. Se você não tiver, está liberada. Literalmente liberada. Tranquilo? Aí qualquer coisa, você manda as dúvidas semana que vem também, se quiser. Mas eu vou ficar aqui porque eu tenho que trabalhar, tenho horário a cumprir. Então eu vou ficar aqui literalmente gravando, tendo uma aula presencial que o próprio Centro de Mílios vai gravar. Só que se não tiver dúvidas ou conteúdo, eu fico aqui apenas panguando em suspensão, esperando acabar o tempo. Literalmente isso. Ok? Termesa? Aí você pode mandar um ok se estiver tudo bem com você. E eu sei que tem um delay de áudio, né? Que eu falo e daqui a um tempo você ouve, né? Tem um pequeno delay. Tem um delay. Não tem imediato. Mas de todo modo, vou ficar mais um minutinho só. Aí vou cortar a aula e vou abrir a próxima porque eu tenho que abrir três aulas. É rotina isso. Mas você pode interagir comigo ou caso quiser ir embora, quiser, sei lá, fazer suas coisas, tá tranquilo, tá? Só reenfatizando isso. É isso aí, Camila. Até mais. Então, obrigado pela presença e agora eu vou cortar aqui e ir para o plantão de dúvidas e seguir a vida. Pela primeira vez em dois bimestres eu tive um aluno. Estou emocionado. Eu dei a aula para a parede durante o bimestre inteiro. Dessa vez eu não dei. Só que eu espero que a aula tenha sido boa, né? Não sei se foi boa, não. Foi uma aula meia boca. Espero, né? Já deu já o tempo, né? Já. Então, é isso, galera. Vou cortar aqui a aula. Obrigadão. Eu estourei o tempo, na verdade. Eu cronometrei tudo errado. Obrigadão. Já era para ter uma aula de 50 minutos e eu tenho 58. Eu errei totalmente o tempo. Vou cortar e ver se o vídeo vai pegar. Tomara que pegue o fim do vídeo, né? Eu estourei o tempo legal. Obrigadão, hein? Falou, galera. E brigadão, BS. YouTube falou, galera. Eu vou ver se o tempo lá está certo. Eu estourei o tempo. O cronometrei errado. Nossa, mãe. Que feio. Acontece, acontece. Faz parte. Era para ter acabado 10 para 5, e não 5 horas. Nossa, viajei. Ah! Beleza, beleza. Falou, Zé, galera. Até mais. E aí, galera. E aí, galera.